Tá ligado? Posso tentar uma outra parada aqui? Humano, por favor, eu vou adorar. Pode ficar zoando nós aqui. Um dado. Vê se tem todos os lados, tá ligado? Beleza? Beleza. Joga o dado. Dois. Se eu falar pra você, deu o dois, você se impressiona? Não. Não, porque eu tô vendo, né? O que a gente tem que fazer? Pra eu provar pra vocês que eu tenho... Que isso é uma mágica? Que isso é uma coisa inexplicável? Eu tenho que ir dificultando as coisas pra te provar. Tá ligado? Então o que a gente vai fazer? Eu vou virar de costas. Você vai escolher um lado do dado. Vai colocar virado pra cima na mesa e vai cobrir com a sua mão. Ah, mano. Tá bom? Ah, mano. Vou virar de costas. Ah, mano. Aqui, ó. Se eu puder virar, você me avisa. Tá, ainda não. Calma aí, filho da puta. Não vira, não. Pode virar. Pode virar. Pode virar? Se você errar, eu dou um porradão pra você. E se ele acertar? Dá um beijo. Ai, que tu. Que isso, mano? É o 6? Ah, vai tomar. Não, não, não. Vai de novo. Vai de novo. Calma, calma. Que essa é a fase fácil da mágica. Essa é a fase fácil. Como você adivinhou que era o 6, mano? Eu vou só fazer uma coisa aqui que a galera fica puta comigo. Ah, tá. Tem ponto eletrônico. Eu vou tirar o fone só pra fazer essa mágica, tá? Não, a galera acha que a gente... Ninguém tá lá. Ninguém tá combinado. Eu nunca tinha visto vocês dois na minha vida. Eu sou a favor de, tipo assim, de desmascarar. Falar assim, olha lá, ele errou. Você acha que ele ia combinar com o cara? Não, não é problema. Ele tá com um espelhinho ali, né? Agora, pra fazer diferente, eu não quero que você escolha o número do dado. Pra deixar aleatório, pra não acharem que a gente combinou, joga aleatório, vê o resultado e cobre. Eu vou virar de costas, tá? Filma em mim que eu vou falar em mudo aqui. Falar em mudo. Falar em mudo. Já. Cobre, cobre o nome. Cobri. Posso virar? Pode. Você sabe o resultado? Sei. Olha pra mim. Pera aí que eu tenho que, eu tenho que, desculpa gente, vou ter que, mano. Filha da puta, mano. Ai, mano, pera que tá difícil. Eu, eu gosto de imaginar o dado, dois, dois, é o dois. Ah, não, joga de novo. Não, não, joga você. Vamos fazer diferente, Igão, Igão. Cara, não tá pesado pro dois. Eu quero que você jogue, só que eu não quero que nem você veja, nem você, nem a câmera, nem ninguém. Você vai jogar aleatório e já vai cobrir. E tampar. Pra ninguém ver, tá? Tá hora, tá hora. Caralho, mano. Vamos fechar o olho do mesmo jeito, só pra não ter... Não, esse é brabo. Eu vou ficar olhando pra você. Tampei. 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 Antes dele parar, eu já tampei. Você não sabe o resultado. Não tenho ideia. Por que você... Eu não tenho ideia. Eu juro por Deus que eu não tenho ideia. Cinco. Se irá, mano? Ah, não, não, não. Calma aí. Não, não, não. Se for, eu vou embora. Ó. Ah, não, não, não. Eu juro por Deus, mano. Que inferno. Não, então deve ser por jogadas, tá ligado? Ele sabe, a terceira jogada é tanto, a quarta jogada vai cair tanto. Isso aqui não é computado, pai. Mano, faz quantas vezes vocês quiserem aí. Quer fazer mais uma sem ver? Faz mais uma sem ver. Vamos. Caralho, que arruma. Mas cobre o monstrão, cobre o monstrão, cobre o monstrão, assim, ó. Vai gastando as vezes aí. Se quiser... Ah, não gostei dessa. Quero jogar outra. Não, não, não. Não, isso é muito louco, cara. É simples pra você, mas deve ser. Você acha que eu tive chance de ver? Não, mas... Porque ele deu uma pipocada. Calma aí, eu tampei mal. Vamos lá. Eu vou olhar pra lá. Ah, não, Felipe. Pronto. Pelo amor de Deus. Pronto. Você tá andando ódio. Mano, eu tipo assim, ele pinga... Ah, não é possível. Calma aí, eu não sei. Eu não sei. Ah, não, cara. Que ódio. Tem um chip dentro dessa porra aí que fala pra ele. Posso falar uma coisa? Spook House, é assim que se prova as coisas, tá ligado? Não, não, não. Como isso? Não tô acreditando nisso, mano. Não faz sentido. É que assim, deixa eu falar. Dá uma hipótese. Não faz sentido. Não tem nem bateria, mano. Não, não, não faz sentido isso. Não faz sentido, não faz sentido. Vai mais uma, mais uma? Tá. Que número vai cair se eu jogar agora? Não sei, eu não prevejo futuro. Tem que acontecer pro... Pro... Como chama? Não é opositor. O obsessor que tá atrás de você... Caguetar. Caguetar pra mim, tá ligado? Mano, mas como que você sabe depois que eu joguei, sendo que nem eu sei? Eu não sei mesmo. Tipo, na hora que parou no 3, eu não sabia que parou no 3, tá ligado? Galera, explica. Tenta entender o que que tá acontecendo aqui. Eu dei uma olhadinha. Eu não vi, mas eu dei uma olhadinha. Se quiser jogar de novo. Mas se quiser eu adivinho agora também. Não, adivinha agora. 2. Será, viado? Ah, vai pro inferno, mano. Caralho, mano. Não, não, mano. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não tem como, velho. Se eu escolher o número, você vai adivinhar? Nem fuder, não tem direito. Ah, não, mano. Não, não, não. Não, não. O que é isso? Arrombadão, mano. Eles têm uma conexão, velho. Dado e eles são parça. Arrombadão. Eu não tô acreditando que esse cara tá fazendo isso aqui com nós, velho. Mano, se você quiser, tipo, fazer na palma da tua mão também. Não, tá aqui, pai. Aí mesmo. Tá aqui. Não tem como. Escolheu? Escolhi. Você escolheu um que... Que tipo assim... Ah, ninguém vai escolher esse, tá ligado? Não, pior que eu posso ter escolhido um óbvio também, né? Não tem número óbvio, tá ligado? Isso, tem que enganar aí. Tem que enganar aí. O único número óbvio é, tipo assim... Depois eu faço essa outra pra você, mas você escolheu um. Ah, vai pro inferno, mano. Eu não quero mais brincar com esse cara, eu escolhi um. É. É por isso que eu não arrumo namorada, tá ligado? As meninas... Ah, como é que eu vou namorar o cara? Não posso nem olhar pra bunda do rapaz ali que ele já vai saber? Foi quando você falou assim, um, não sei... Aí eu devo ter dado uma... Na hora que você falou o número um? Pode ser, pode ser. Você deu, realmente você deu a dica. Mas eu já sabia antes da dica. Não, vou... É aquela dica involuntária, tipo do metaforano, né? Um pouco, um pouco. Mas eu não posso contar só com isso, tá ligado? Safado, mano. Até porque a gente fez várias vezes aqui e eu não errei nenhuma. Numa dessa eu posso errar. Ó, ó. Vai, vou jogar uma. Mano, mas tá muito... Fecha o olho. Mas tá muito puto, mano. Caralho, eu tô muito puto. Ó, filma eu aqui, ó. Vai. Posso virar? Pode. Você gosta dos cinco, né? Mano, para, viado. Eu enganei até a audiência. Eu falei dois, porque vai que alguém, sei lá... E tá cinco aqui. Filha da puta, eu tô com raiva de você, mano. Como assim? Essa eu ia ter que explicar. Não, essa é muito boa. Não, não vai. Essa é das bravas. Ah, não, mano. Ah, não, 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 não tem... Não, eu quero que você explique. Tipo, isso aqui... Eu tô agoniado. Isso aqui me dá aflição. Eu não quero que você explique. Eu quero adivinhar o bagulho. Isso aqui não dá, velho. Não dá, não dá. Eu nunca vi isso. Nunca vi. Eu já vi mágica de baralha. Eu quero de novo. Mas isso aqui é brabo. Isso aqui é brabo. Eu vou deixar na palma da minha mão agora. Os caras... O podcast vai ser saído. Vai ser soldado. Eu não quero nem saber. A audiência, desculpa, mas eu tô inconformado, mano. É, a galera que assiste só... O que tá acontecendo, mano? Eu não quero olhar pra ele. Eu acho que eu balancei. Deixa eu ver. Deixa eu ver qual que é. Não, não vai ver, não. Não vai ver na hora. Senão você vai me cagotar, não sei. Ah, não. Você mexe com magia dele. Vou ficar Bruno Henrique agora. É o 4. Que inferno. Que inferno, mano. Nossa, parada. Eu não consigo escapar do cara. Então, eu tentei enganar. Tentei jogar a minha energia, tipo, falando que era... Outra coisa. Não tem como nós queiramos enganar ele. Mano. Mano. O Spooky vai ter que vir aqui, limpar os obsessores, aí eu tenho que voltar e fazer sem eles. Caralho, mano. Não, parabéns. Obrigado. Se eu fosse escolher um número agora... Já vi assim, ó. Eu tô pensando num número pra colocar. Você sabe, mais ou menos? Depende. Por exemplo, tem... É que a gente não pode contar com só uma técnica pra fazer a mágica. A gente tem que somar várias pra eu chegar o mais próximo possível do 100%. Então, tipo assim... Posso fazer um teste aqui que não é mágica? Pode. Por exemplo, não me fala. Tá? Não me fala. Não vou falar. Pensa num número agora de 0 a 10. Pensei. Guarda pra você, não muda. Pensa num número de 0 a 10 agora. Guarda pra você, não troca. Pensa num número de 0 a 10 agora. Não troca. Não troca. Não troca. Que número você pensou? Sete. Nove. Sete. Dezesseis. Quê? É de 0 a 10. Dezesseis. Foda-se. O número é meu? O... Você. Três pessoas pensaram no sete. É muito comum pensar no sete. Você, você e você. É o mais comum. Três de quatro, né? Porque a Rafaela... Que número você pensaria, mano? Três de quatro. A Rafaela foi eliminada. Ela foi 16... Você ia falar sete também? É. Então, tipo, o sete... Por que é isso? Por que? Pensa num número de 1 a 4 agora. Três. Filho da puta! Tá vendo? E, cara, isso pra chavecar é muito bom, maluco. Eu usava demais essa. Porque na hora que eu escolhi três, você falou três comigo, mano. Foi. Porque é assim. Eu pensei no quatro. Eu falei, não, quatro tá muito óbvio. Vou pro três. Foi isso que eu pensei. É sempre. De 1 a 4, a pessoa 90% pensa no três. E de 1 a 10, 90%... 90% não, mas uma boa proporção pensa no sete. O que eu faço na balada que não existe mais é que quando voltar a existir, voltarei a fazer. Caramba! É muita malandragem isso, mas não é machismo, não é nada. É chaveco. Chega na mina e fala assim, pensa num número de 1 a 4 agora. Aí você fala, três. Se for o três, que é grande chance de ser, moleque, a menina já vai começar, tipo, caralho, mano. Deu uma abertura ali. Aí tem uma outra mágica na manga pra fazer alguma coisa. Só que, e se ela falar, não, pensei no quatro. Aí que tá a lisura. Mas ela pode mentir também, né? Pensar no três. Foda-se, sabe o que você vai falar? Você pensou no quatro? Mentira. Você sabia que 90% das pessoas pensam no três? 5% das pessoas pensam no dois? 4% das pessoas pensam no um? E só 1% pensam no quatro? Isso é muito especial. Ah! Tá ligado? Já era. Já era. Já era. Caralho, mas, mano... Eu ia dar muito pra você. Você deve ser um ser humano. Eu ia dar também. Você não deve ser um ser humano muito avançado, mano. Pior que não, cara. Pior que não. É, eu tô com raiva. Tô desconfiado de você. Cadê minha carteira? Não, o dado pra mim é bizarro. Não, eu digo avançado porque você... Fecha a mão. Vira pra cima, assim. Calma aí, é que tá na diagonal. Então, deixa ele... Escolhe um sem ver, mas deixa um virado pra cima. Eu não tô vendo. Sem ver. Calma aí. Tá, é que eu não tô vendo. Como faz com as duas mãos, assim, ó? Não, eu não tô vendo. Deixei um pra cima. Tá pra cima. O Mítico tá vendo. Eu não tô vendo. Tá. Caralho, tá difícil. Mas como tá difícil? Porque eu não sei. Cinco de novo, mano. Ah, não. Não. Eu não sabia. Só eu que tava te vendo aqui. Caralho, o que que... Mano, isso é muito louco. Isso é muito louco. Rapaziada, talvez vocês estão assistindo, vocês não estão entendendo o nível do bagulho. Mano, você conseguiu roubar de mim essa informação? Aparentemente. Mas eu não vi. De coração mesmo, eu não vi. Não, mas tem todo o ambiente também, né? Isso aqui, essa é uma técnica de mentalismo, tá ligado? E você também, através da sua percepção extrasensorial, você pode estar sentindo no seu inconsciente e passando... Putz, tô falando um monte de besteira. É tudo mentira. Só pra enganar vocês, né? É técnica, cara. Mentalismo é técnica. Não tem sobrenatural, não tem misticismo, não tem feitiçaria. É como se fosse uma matemática do barato. É uma ciência. A mágica é uma ciência. A gente usa princípios físicos, princípios que existem, princípios científicos, pra burlar a mente da pessoa. Eu sei, mas isso que você tá... Não tá, mano. Isso que você tá fazendo aí... De olho pro pai. É... Que número que caiu? É? Que número que caiu? Três. Ah, para! Não dá, mano! Não dá, não dá, não dá! Não dá, não. Não, 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 não dá! Rapaziada, caiu, tá debaixo da cadeira! Só eu vi! Ele falou três, tá debaixo da cadeira. Caiu sem querer! É muito da hora fazer mágica, né? Ele vem aqui e dá rindo da nossa cara, ele vem aqui na nossa casa, tá com o nosso público, ele tá rindo da gente, da nossa cara, da nossa audiência. Eu tô perplexo. Isso eu nunca vi, mano. Cara, eu trabalho enganando as pessoas e elas me pagam pra isso, não é muito da hora? Eu pagaria. Eu pagaria. Mas isso aí, mano... Mano, caiu, 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 caiu! Eu não escolhi, caiu o inferno do barato, mano! Mano, o que foi? Uma de baralho? Vamos aprender, vamos ensinar uma? Eu vou fazer uma... Isso aqui você não vai ensinar no seu canal? Tem no curso? Só eu faço essa no Brasil, cara. Sério? Ah, então essa aqui não pode, não. Eu aprendi com um gringo essa daqui. Não pode mesmo, não. Só você sabe essa no Brasil? O gringo te deu um curso ou ele, tipo, você conheceu o gringo e falou, mano, vou te ensinar uma foda? Eu conheci... Eu tinha uma série no meu canal, que chamava Mágica Pelo Mundo. Eu viajava sozinho e ficando em hostel, sozinho, fazendo amizade, alugava um carro e a última vez... A última e primeira vez que eu fiz, fiz pela Califórnia, viajei a Califórnia inteira durante um mês, sozinho. Que louco! Ia fazendo mágica pras pessoas, pros turistas e filmando pro canal e tal. Você fala inglês? Falo, falo. Que foda. Aí quando eu voltei pro Brasil, pá, pandemia, na lata. Aí tive que parar. Mas aí nessa viagem eu fui pra Las Vegas e eu conheci um mágico... Mas você gravou bastante? Gravei, gravei bastante coisa. Teve uns 14 episódios, acho. Aí você conheceu um mágico lá? Aí eu conheci um cara que ele trabalhou com um cara que ele contava carta. Então ele jogava no cassino contando carta. Pica aqueles filmes de cassino, tá ligado? E aí esse cara que contava carta conhecia um cara que ele jogava o dado. E ele tinha uma técnica de jogar o dado e cair o número que ele queria. Na maioria das vezes, tá ligado? Meu Deus, cara. E aí o cara era um cara super recluso. Ganhava muito dinheiro. Porque isso é crime, tá ligado? Eu acho que não deveria ser crime. Crime por quê? Porque o cassino rouba todo mundo, tá ligado? A hora que você vai lá e... Crime o caralho! Treina e faz um bagulho mais pica que os caras, você tá fudindo. Você consegue fazer isso? Sabe por quê? Não, não. Cara, esse moleque, ele treina isso desde os 11 anos de idade dele. Ele treinou por 10 anos pra começar a fazer. O cara treinava 15 horas por dia. Aí esse cara falou assim, não tenho tempo nem saco pra ficar treinando essa parada do dado. Então esse cara desenvolveu um novo método pra fazer uma mágica com o dado. Não de jogar e cair no número que ele quer. Mas das pessoas jogarem e ele adivinhar, tá ligado? E aí ele passou pra mim. Mas o... Cai o número que quer, eu acho que... Essa de você adivinhar muito, mas não sei. É, mas... É, porque assim, cara, quando... Que loucura, mano. Por exemplo, por que que eu não... Quando eu vou fazer mágica, eu não faço aqueles malabarismos com a carta, que a galera fica, caralho, mano, o moleque é bom. Porque a reação da minha mágica vai ser, caralho, o moleque é rápido, né? O negócio tem que ser o mais simples possível. Eu tenho que encostar o mínimo possível nas coisas. Que é pra não... Ninguém fala, nossa, como ele é rapidão, né? Não. Como isso que eu assisti agora foi mágico. É isso que eu quero tirar das pessoas. Não, isso foi mágico demais. Eu tô, tipo assim... Eu tô assustado. Caralho, que que foi isso? Eu tô assustado. O de baixo da cadeira foi bizarro, que eu falei... Ah, agora eu vou pegar ele. Que número caiu? Três. Era o três, mano. E, tipo assim, é legal. Você nem tinha visto. É legal, gente. Não, eu não tinha visto. Quer dizer, eu não tinha visto. O Homem-Mítico tinha visto. Eu não 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 tinha visto. Obrigado.